Nosso próximo grupo então é os anelídeos, o filoanélida. O filoanelídeo é o grupo das minhocas, das sanguessugas e das anelídeos marinhas, das minhocas marinhas. A grande característica do grupo é um grupo de corpo todo segmentado, o metamerizado. O que é segmentado? Essa divisãozinha, tá vendo? Que parece um monte de anelzinho encaixadinho. Então o grupo é todo segmentadozinho, todo divididinho. Então são animais de corpo cilíndrico, alongado e segmentado, ou metamerizado. São animais que vivem normalmente em ambientes úmidos, mas nós temos representantes de água doce e de água salgada também. Esse é um poliqueto, que é o nereis. Observem que esses animais têm uma quantidade de cerdas, de pelos muito grandes. Tudo isso que vocês veem aí na lateral são pelos. Então poliquetos, polia de muito quetos é de cerdas. Então vocês veem que eles têm tufos de cerdas nas laterais do corpo e esses tufos de cerdas servem para o animal se locomover. Então ele apresenta a cabeça dele com tentáculos, tem olhos bem primitivos, que se permite só que o animal consiga enxergar claro e escuro e formar poucas imagens, não é bem visível. Ele apresenta o parapódio com muitas cerdas, isso auxilia então as trocas gasosas. Esses animais então eles são geóicos, ou seja, tem sexo separado. Outro grupo aqui então nós temos as sanguessugas, que é o grupo dos aquetos ou irudíneos. Ah, vocês já sabem que é prefixo de negação. Queto é cerda. Então aquetos é sem cerdas. As sanguessugas não têm cerdas, mas elas apresentam ventosas nas extremidades do corpo. Ventosas de fixação. As sanguessugas, a característica delas é que elas são hematófagas, ou seja, elas sugam o sangue do seu hospedeiro. Então ela é um ectoparasita. O que é isso? Suga do lado de fora. Outra parte do grupo é os oligoquetos. Oligo é de poucas, quetos é de cerdas. Então são animais com poucas cerdas. Sim, a minhoca tem cerdas sim, só que elas são tufos muito pequenos, são microscópicos, mas ajudam elas a se deslocar no ambiente. Corpo cilíndrico afinado nas extremidades, poucas cerdas. Cerdas vivem normalmente no solo ou em áreas de água doce, pouquíssimos representantes do ambiente aquático marinho. Nós temos aqui então a minhoca gigante, o minhoca su, que o pessoal fala, que é um exemplo de oligoqueta. Aquela minhoca comum de jardim, que são nossos maiores representantes dos oligoquetos. Dentro do corpo dos animais, então, nós temos diversos vasos aórticos. Então eles têm cinco pares de vasos aórticos, digamos que são coração primitivo. Então ele tem cinco pares, dez corações primitivos, digamos assim, que bombeiam esse sangue pelo corpo dele, para fazer com que o sangue chegue por todo o corpo do animal. Presença de músculo, músculo forte, rígido, que ajuda eles a se deslocar. Olha as cerdas que eu falei para vocês, tem cerdas bem pequenininhas. E ele tem a tiflosole, que é essa estrutura aqui, esse intestino em forma de U, que ajuda então a absorver o alimento já digerido. Presença do celoma, então ele é um animal celomado. Epiderme bem resistente, para ele poder escavar, por exemplo, o solo úmido e conseguir então sobreviver a isso. Então, epiderme bem resistente. Presença de papo e moela. Por quê? Papo para armazenar o alimento, moela para triturar. Moela é um triturador. Os vasos aórticos, eu vou para vocês, cinco pares de vasos aórticos. Presença do clitelo. Clitelo, eu já falo dele ali, que é para reprodução. A filtração do sangue através dos nefrídeos. Nefrídeos. Lendo ali, a presença de nefrídeos. Então, nefrídeo faz o papel de um rim primitivo. Para a reprodução, no caso das minhocas, elas são hermafroditas. Ou seja, produzem tanto espermatozoide quanto o óvulo. Porém, apesar de serem monóicas, raramente elas fazem fecundação, autofecundação. O que elas fazem? Elas fazem fecundação cruzada. Significa que as minhocas fazem trocas de espermatozoides. Então, elas fazem casulos com um lote de espermatozoides e fazem trocas. Então, observem que para fazer a troca de espermatozoides, elas se posicionam de forma cruzada. E aí, uma doa espermatozoide para o outro. É uma simples troca mesmo, tá gente? Sem qualquer ligação com o prazer. Só troca mesmo. Então, troca espermatozoide. E aí, desse espermatozoide, quando o óvulo dela estiver maduro, ela vai usar os espermatozoides dali. E aí, então, dessa fecundação, vai sair uma larva. Larva, tá? Chamada de trocófora. O mesmo nomezinho da outra. Então, a larva trocófora. No caso dos poliquetas. No caso dos erudíneos e dos oligoquetas, do ovo já nasce uma larva, uma mioca pequenininha, tá tudo certo? Já é um desenvolvimento direto. No caso dos poliquetas, o desenvolvimento é indireto. Então, desse ovo fecundado, ele fica preso àquela estrutura branquinha, que é o clitelo. Olha a função do clitelo. O clitelo, ele secreta o muco, que mantém os ovos presos a ele. Então, ele secreta e faz um casulo. Os ovos ficam presos a ele. E aí, quando a minhoca se desloca, o clitelo vai junto. O casulo cheio de ovos vai junto. Então, quando ele já tá, então, quando esses ovos estão pra eclodir, a minhoca usa sua estrutura do seu corpo pra se contorcer e tirar o casulo e descolar o casulo do seu corpo. Assim, ela libera o casulo e desse casulo, então, os ovinhos começam a eclodir, começam a nascer os filhotes. Fim, gente. Alguma dúvida? Fim, gente.